Temos fatos geradores e recolhimento de imposto de renda quase todos os dias. Sabemos que, atualmente, a FD-REINF tem os seus tributos vencendo no dia 20 do mês subsequente. Nesse caso, terei que enviar a FD-REINF diariamente com seu fechamento para a Geraldaf a partir da DCTF Web ou o vencimento será alterado para o mês seguinte. Tendo como base o exemplo anterior, como ficará a DCTF Web? Então, aqui é o seguinte. Algumas considerações para a resposta a essas duas perguntas que aconteceram agora. O que o professor vai demonstrar a seguir pode ser diferente do que realmente a Receita Federal vai implementar. As respostas a essas duas perguntas do slide anterior foram elaboradas tendo em vista um estudo detalhado dos manuais da FD-REINF e da DCTF Web. Veja, agora eu vou lá na DCTF Web. Que será o local onde o contribuinte irá a Geraldaf? Não vai existir mais esse calque. Não para aquilo que vai passar pela RINF e social e cai na DCTF Web. Você não vai poder usar o Cicalque. Nem no futuro GPS avulsa, nem GPS de reclamatória trabalhista, porque vai estar tudo migrando para a DCTF Web. Então, um estudo detalhado dos manuais da RINF e da DCTF Web, que será o local onde o contribuinte irá a Geraldaf para recolhimento do tributo e representa a percepção do professor. Sendo alterada a sistemática apresentada a seguir, o contribuinte deve se adaptar à nova forma de escrituração e geração de DARF para recolhimento do tributo. Serão apresentadas duas possibilidades. Então, nesse momento agora, eu vou passar para vocês exemplos de como a FDREINF e a DCTF Web vai tratar a geração de DARF, de impostos ou contribuições, porque pode ser imposto de renda, pode ser pisco ou fins de contribuição social sobre o lucro líquido, quando o período de apuração não é mensal, portanto não vence no dia 20 do mês subsequente, podendo vencer no período de apuração diário, decendial, semanal ou quinzenal. Vou explicar na possibilidade 1. É a primeira possibilidade, que é o seguinte. Lá no manual da FDREINF está escrito isso aqui. O prazo de envio dos eventos da série 4.000 é sempre mensal. É a regra que está lá. Ou seja, sempre relativa a um mês cheio. Mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodo de oportunidade diferente. Como exemplo, diário, decendial, semanal, quinzenal. Então, olha só o que está lá na tal do manual da FDREINF. Boa tarde, dona Camila. Então, está dizendo que eu vou transmitir a FDREINF somente mensal. Camila, você que chegou agora, eu vou dar uma revisada aqui bem rápida para você entender o que eu estou falando aqui agora. Eu estou falando como vai ficar na FDREINF a geração de DAF dos tributos que têm período de apuração diário, semanal, decendial e quinzenal. Como é o caso do imposto de renda sobre o JCP. Então, o manual da FDREINF diz que você só transmite a FDREINF mensalmente. Mas, peraí, Lealton, como é que eu vou transmitir mensalmente se o JCP, que eu pago esta semana, esse decêndio, vence no terceiro dia útil, agora do mês de março, que vai ser sexta-feira. Sexta-feira, vocês já transmitiram o REINF da DCTF Web? Não. Então, como é que eu vou pagar esse tributo? Quando esse negócio estiver dentro da DCTF Web, presta atenção, a partir de maio, porque é só a partir de maio que eu gero o DARF lá na DCTF Web. Então, nessa possibilidade 1, para que isso possa acontecer, vai ter que ser feita uma alteração na legislação. E olha aqui, na parte inferior, o que vai ter que acontecer, porque não aconteceu ainda. alteração na legislação para a mudança da data de recolhimento para até o último dia útil do segundo, opa, perdão, do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores para os tributos com período de apuração diário, semanal, decêndial e quinzenal. Por quê? Porque o imposto de renda diário vence no mesmo dia. O semanal na semana seguinte, o decêndial no decêndio seguinte e o quinzenal na quinzena seguinte. eu não entreguei ainda minha RINF na DCTF Web. Então, como esse negócio vai ficar? A Receita Federal, não depende dela isso, depende do Congresso Nacional, está esperando uma mudança na legislação para que esses tributos passem a ter a data de recolhimento possível até o dia 20 do mês subsequente. Aí, tudo bem, eu apresentaria minha FIDERINF mensalmente, sem me importar, porque essa data de recolhimento é só no mês subsequente. Mesmo que eu estivesse pagando JCP hoje, dia 28 de 2, último decêndio do mês de fevereiro, eu só iria pagar esse imposto de renda sobre JCP lá no dia 20 de março. A regra atual é que eu pago até o terceiro dia útil do decêndio subsequente, sexta-feira agora. Mas sexta-feira agora eu não transmiti ainda a RINF, nem DCTF Web. E como é que eu vou fazer isso então, Elielton? Olha só, essas informações já estarão na RINF de março e abril. O DAF você vai continuar gerando do jeito que está hoje. E aí a gente vai ficar esperando essa mudança aqui da regra. Se essa mudança aqui na regra não acontecer, aí a gente vai ter que adotar a partir do dia 2 de maio, porque dia 1º de maio é feriado, a partir do dia 2 de maio, a possibilidade 2, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, pegando essa situação aqui, observe, eu faria uma FD-REINF com esses códigos de receitas que estão aqui embaixo, 59,52. Hoje, já vem-se até o dia 20 do mês subsequente, 32,08, a mesma coisa. Mas, pagamento de frete internacional. Hoje, ele tem período de depuração diário. Se eu pagar um frete internacional hoje, eu tenho que pagar um imposto de renda hoje. Mudando a data de vencimento desse imposto, eu pagando hoje, 28 do 2, eu poderia simplesmente pagar esse frete internacional, o imposto de renda dele, lá no dia 20 de março, se houvesse a mudança na legislação. Então, olha como ficaria fácil a minha RINF. Eu montaria com todos os códigos de receitas que eu tenha fato gerador, transmitiria. Então, aqui, você vê uma tela. Essa tela aqui é da DCTF Web. Depois que eu transmitisse a minha RINF, cairia lá na DCTF Web. Olha como ficaria na DCTF Web. Período de depuração, maio. Veja que aqui ele está colocando um mês, porque é mensal. Data de transmissão, 15 do 6. É o último dia da transmissão do mês de maio. Categoria geral, que é a do mês. Origem e social. Sim, claro, a folha de pagamento lá dos nossos trabalhadores. RINF-CP. Sessão de mão de obra, empreitada, que você tenha. Então, vem da RINF-CP. RINF-RET, que são esses três códigos de receita aqui. Podem ter muito mais outros. Tipo original, porque é a primeira. Situação ativa, porque eu transmiti. Valor do pagamento, 8.500. Até que dia eu pago esses 8.500? 20 de junho. Isso na primeira possibilidade. Considerando que as datas de recolhimento desses tributos, como é o caso do frete internacional, que tem período de depuração diário e vencimento do tributo com pagamento diário, vai ser prorrogado até o dia 20. Prorrogado não, perdão. Prorrogado está errado. Prorrogado vai ser alterado o momento do recolhimento, a data de vencimento, até o dia 20 do mês subsequente. Essa é a primeira possibilidade. Ficou claro aí para os senhores e senhoras? Elielton, então quando o mês de maio chegar, eu já posso aplicar essa regra aqui? Não. Por que não? Porque não saiu ainda a legislação que altera a data de vencimento desses tributos para até o dia 20 do mês subsequente. Aí, se não mudar essa legislação, você vai ter que usar a possibilidade 2. E a possibilidade 2, ela é um pouco mais complexa. Então, nesse caso, dona Daniela, o cuidado vai ter que ser maior. Essa possibilidade 2, já vou antecipando aqui uma notícia boa para vocês. A Receita Federal já está preparada para ela. Que possibilidade 2 é essa, Elielton? Se não fizer a prorrogação, se não fizer a alteração da data do recolhimento dos tributos, que tem período de depuração diário, semanal, quinzenal, decennial, para até o dia 20 do mês subsequente. A Receita está pronta para isso aqui. Eu só não sei se as nossas empresas estão preparadas para isso aqui. Veja só. Vamos entender aqui a parte 2. Posso continuar? Tudo certo aí, dona Rosa? Vamos ver a possibilidade 2. para você entender a parte do Selmo, você tem que entender das categorias da DCTF Web. E aqui, olha só, antes de explicar o que vai acontecer com o Imposto de Renda, PIS, COFINS e Contribuição, eu vou fazer uma analogia com a situação que já existe hoje e está operacional há muito tempo. mas é em relação à Contribuição Previdenciária. Por isso que eu vou fazer uma analogia. E segundo a Receita Federal, isso que eu vou demonstrar aqui para a Contribuição Previdenciária já está pronto para a parte de Imposto de Renda. Está tudo pronto. A Receita está pronta. Agora, e na minha empresa, Elielton? Não sei. Vamos ver agora o que é a possibilidade 2. Está bom? Presta atenção que esse aqui é um pouco mais complexo. Presta muita atenção. Primeiro, você tem que entender que a DCTF Web recebe informações do E-Social e da Reinf e a DCTF Web, que é onde eu gero o DAF, ela tem algumas categorias. Eu coloquei que a DCTF Web anual é aquela do 13º salário. Quando o pessoal da folha de pagamento faz a folha de pagamento do 13º salário. Não serve para o que eu quero explicar para vocês. DCTF Web mensal é aquela que nós já estamos acostumados e transmitimos todos os meses por conta daquilo que vem do E-Social e da Reinf. Deixa ela quieta aí por enquanto. DCTF Web de aferição é aquela que é originada a partir das medições de obras de construção civil com o lançamento do sistema de aferição e regularização de obras, que é o tal do CEROM. Não serve o que eu quero aqui agora. DCTF Web de reclamatória trabalhista vai entrar em vigor a partir de 1º de abril, mas isso depende lá do E-Social dos processos trabalhistas. Não tem nada a ver com o que eu vou explicar aqui agora. Agora sim, vem a DCTF Web que nós conhecemos como diária. Eu não sei se vocês sabem, mas é possível que um contribuinte, se ele tiver um determinado fato gerador, ele gere uma DCTF Web todos os dias. Entregue a FDRINF todos os dias. Sabia disso? Isso já está operacional. Já é assim hoje com um tipo muito específico de contribuinte, que são os contribuintes que têm fato gerador naquilo que nós chamamos de espetáculo desportivo, que é a DCTF Web diária. Isso quer dizer que ela pode acontecer todos os dias. Então, como é que funciona isso? Só que essa DCTF Web, por enquanto, ela é específica para a contribuição previdenciária. Observe. Ela é específica para a contribuição previdenciária. Então, o exemplo que eu vou dar aqui agora dessas entidades esportivas, federações de futebol, por exemplo, eu vou fazer uma analogia com aquilo que a Receita Federal vai aplicar com os tributos que têm período de depuração, diário, semanal, quinzenal, decendial. Porque o vencimento desses tributos não é até o dia 20 do mês subsequente. Tem vencimento muito mais curto. Então, vamos lá. A Instrução Normativa 2110, no artigo 199, e já era assim na antiga, diz o seguinte, isso aqui é contribuição previdenciária, para você entender que já é operacional isso. O repolhimento da contribuição social previdenciária incidente sobre a receita bruta do espetáculo esportivo deve ser efetuado no prazo de até dois dias úteis após a realização do cada espetáculo. em documento de arrecadação específico preenchido em nome da entidade promotora do espetáculo definido no inciso 2 do artigo 195. Entidade esportiva que ele está falando aqui são as federações de futebol que pagam a previdência social em até dois dias úteis após a realização de um espetáculo esportivo. Então, imagina que no último domingo houve um jogo de futebol entre dois times de futebol, teve uma receita de espetáculo esportivo que é a venda de ingressos, cadeira, camarote, arquibancada, e sobre essa receita que a gente chama de receita de espetáculo esportivo a federação de futebol tem que pagar a parte previdenciária que cabe a ela. Mas ela tem que pagar isso em até dois dias úteis. Dois dias úteis muitas vezes você ainda não entregou a FDRIF daquele mês. Por exemplo, domingo agora que passou foi dia 26 de fevereiro. Dois dias úteis eu estou no dia 28 que é hoje, terça-feira. Então eu não teria entregue ainda a DCTFEB nem a FDRIF. Como é que eu gero essa informação? É aí que vem o detalhe. Nesse caso, aqui na minha tela agora, o contribuinte deve utilizar o evento R3010, espetáculo desportivo da FDRIF. Esse evento 3010, específico para esse tipo de situação aqui, quando esse contribuinte transmite para dentro da REINF, a REINF reconhece esse tipo de arquivo e imediatamente disponibiliza para a DCTFEB. E lá na DCTFEB vai aparecer uma DCTFEB chamada de espetáculo desportivo, que é a DCTFEB diária. Olha ela aqui, olha ela aqui. Espetáculo desportivo. Que tem categoria espetáculo desportivo e que tem origem na REINF-CP, que é REINF de Controversão Previdenciária. Isso, em até dois dias úteis, essa entidade tem que pagar o tributo. Então, nesse caso, não tem como você esperar o fechamento da FDRINF e o fechamento da DCTFEB. Impossível. O tributo já teria vencido. E isso que eu estou demonstrando aqui para vocês já está sendo feito, realizado pelas entidades de futebol. A Receita Federal está pronta para pegar essa sistemática aqui que eu estou explicando para vocês e trazer para o Imposto de Renda, para o PIS, para a Confins e para a Contribuição Social. A Receita está preparada, só não ser a nossa empresa. Só que agora eu vou dar um exemplo prático, acompanhe detalhe a detalhe para você entender como isso vai ter que funcionar se aquela data de recolhimento do tributo não for prorrogada, se não for alterada para até o dia 20 do mês subsequente. Não sei por que toda hora eu falo prorrogado, porque não é prorrogado. é alterada mesmo, efetivamente vai alterar se mudar a legislação, é óbvio, para até o dia 20 do mês subsequente. É aquele negócio lá, último dia útil, segundo decende do mês subsequente. Para facilitar a minha vida, eu digo até o dia 20 do mês subsequente. Se o dia 20 não for dia útil, antecipa. Então vamos ver agora um exemplo prático como é que isso vai funcionar nos escritórios de contabilidade, nas empresas que têm o fato gerador. essa tela aqui é um pedaço da DCTF Web. Observe aqui em cima onde está escrito aqui ó, PA débito. O mousezinho ficou bem em cima na hora que eu printei a tela. Mas ali está PA débito. O que é PA débito? Período de apuração. Descendo um pouco aqui você começa a ver aqui nessa seta código de receita 0422, imposto de renda na fonte, royalties e assistência técnica residente no exterior. Presta atenção no período de apuração que ele traz aqui ó, é um determinado dia. Isso quer dizer que esse tipo de imposto de renda tem período de apuração diário. Portanto, o vencimento desse tributo é no mesmo dia da remessa para o exterior. Que nesse caso aqui o exemplo está sendo como 0426 de 2021. Já a próxima seta aqui que eu coloquei é um código de receita 0916, imposto de renda na fonte, prêmios obtidos em concursos e sorteios. O que é que ele diz aqui? Segundo decêndio, período de apuração decendial. Portanto, esse tributo aqui tem um período de apuração diferente do primeiro. Já esse daqui que é tributação exclusiva na fonte sobre remuneração direta, imposto de renda na fonte, também tem período de apuração diário. E assim sucessivamente. Aí o que é que a Receita Federal já está com isso pronto? Não vai mudar. Agora vem um exemplo. Presta atenção aqui. Nós temos aqui um contribuinte, esse contribuinte vai fazer uma remessa para o exterior, vai fazer um pagamento. Por exemplo, aquele frete internacional que eu falei para vocês. E ele vai fazer isso, está fazendo isso, no dia 5 de maio. Para que você possa acompanhar o meu raciocínio, vamos convencionar que nesse momento aqui que eu estou falando com você, nós estamos no dia 5 de maio. Nós estamos no dia 5 de maio. Elielto, por que dia 5 de maio? Dia 5 porque eu tinha que pegar qualquer dia, mas no mês de maio, porque a DCTF Web já vai estar gerando DARF de imposto de renda a partir do período de apuração maio. Está previsto lá na Instrução Normativa 2005. Então, essa pessoa aqui, esse contribuinte, está fazendo um pagamento para o exterior. Vou até aumentar aqui. Se o pagamento for feito a pessoa física, R4010. Se o pagamento for feito a pessoa jurídica, R4020. Nesses dois arquivos, tem um campo que tem essa pergunta aqui. Qual é o código de paz de destino da remessa do pagamento a residente ou domiciliado no exterior? Ora, se você está fazendo um pagamento para alguém dentro do Brasil, você não vai ter que colocar código de paz de destino, porque é pagamento interno. E esse campo fala do pagamento a residente ou domiciliado no exterior. Então, esse campo aqui vai ser utilizado quando eu estiver fazendo remessa para o exterior, como é o nosso exemplo do pagamento de freques internacionais. Isso tudo aqui está acontecendo no dia 5 de maio. Esse meu exemplo aqui é agora. Então, eu monto a minha reinfe, coloco lá meu código de natureza do rendimento, isso no dia 5. Transmito minha reinfe. Por conta do código de natureza do rendimento, já que eu estou fazendo um pagamento para o exterior, ele vai ter que começar com o código 16, que pode ser qualquer um desses códigos aqui, poderia ser qualquer outro. Eu peguei aqui como exemplo fretes internacionais, poderia ser qualquer outro, não importa, é remessa para o exterior. A não ser que você tenha um acordo, cooperação entre os países para não haver tributação e para não haver tributação duplicada, você tem que observar isso também. Então, nesse caso aqui, no meu exemplo, não tem. E aí, essa informação cai na DCTF Web diária do dia 5. Então, eu vou ter uma DCTF Web do dia 5? Vai. E se eu fizer outra remessa para o exterior no dia 6? Mesmo procedimento. Reinfe, DCTF Web diária. Então, se eu tiver todos os dias remessa para o exterior com pagamento de tributo todos os dias, eu vou ter que entregar a DCTF Web reinfe todos os dias? Exatamente. Se a data de recolhimento não for alterada para até o dia 20 do mês subsequente desses tributos que têm período de depuração diário, semanal, decendial e quinzenal. Vou continuar o meu exemplo que não acabou, não. Então, no dia 5, eu montei minha reinfe 4010 ou 4020, transmiti. O código de natureza do rendimento, eu falei que tem que começar com 16. Estou pagando frete internacional. Olha aqui o código do rendimento que é... Cadê aqui, meu Deus? 16003. Rendimento paga companhia de navegação aérea ou marítima e marítima. Grupo 16, demais rendimentos a residentes ou domiciliados no exterior. Portanto, a Receita Federal já vai saber que eu estou fazendo a remessa para o exterior, portanto, a data de vencimento desse imposto de renda é naquele mesmo dia. Disponibilizo automaticamente aqui para a DCTF Web Diária e aqui está a minha DCTF Web Diária. Presta atenção aqui agora. Eu ainda continuo no dia 5 de maio. Período de depuração. Ele trouxe aqui um dia específico, dia 5 do 5. Data de transmissão, 5 de maio, porque eu tenho que pagar esse tributo no dia 5 de maio. Categoria diária, origem, reenfe, RET. Por que RET? Retenções tributárias. Está aqui, estou falando imposto de renda. Tipo original, porque é a primeira. Situação ativa, débito apurado, 940 reais. Como esse débito aqui, ele faz parte dessa remessa para o exterior, de um imposto de renda que tem período de depuração diário, esse pagamento desses 940 reais aqui vai ter que ser realizado no mesmo dia da transmissão dessa DCTF Web e dessa reinfe no dia 5 de maio de 2023. Eu vou lá e pago os 940 reais. Feito? Ok. Calma que o exemplo não acabou. Os dias vão transcorrer normalmente e eu vou chegar no dia 8 e no dia 10. Essa DCTF Web já foi paga 940 reais. Ponto. Está lá guardadinha minha DCTF Web. Vou passar agora aqui o slide para continuar o exemplo para você entender. Esse mesmo contribuinte no dia 8 e no dia 10 pagou JCP juros sobre capital próprio gerando o imposto de renda a recolher. Só que o imposto de renda a recolher nesse caso aqui de JCP é descendial. E a data de recolhimento é terceiro dia 8 do decende e subsequente. Como ele pagou dia 8 e dia 10 ele tem que pagar até o terceiro dia 8 do segundo decende e subsequente do mês de maio. Outra coisa Elielton ali ele fez dois pagamentos. Se esses dois pagamentos que essa empresa fez foi somente para uma única pessoa eu não vou mandar dois arquivos eu vou mandar somente um arquivo. É um arquivo por período de apuração para aquela pessoa para quem você está pagando, remetendo, enfim, disponibilizando aquele recurso. Nesse caso somente um arquivo. Agora vamos supor que no dia 8 foi pago ao Elielton foi pago ao Elielton mas no dia 10 foi pago ao colega Anselmo duas pessoas diferentes físicas. Então ele vai ter que gerar um arquivo 4010 no CPF do Elielton um arquivo 4010 no CPF do Anselmo se fosse pessoa jurídica 4020 observando o período de apuração aqui que é descendial e aí depois do dia 10 dia 11 ou dia 12 de maio porque já passou o período de apuração que é descendial ele vai fazer a transmissão para da FD Reinf vai entregar esse arquivo 4010 ou 4020 com código de natureza do rendimento 12016 que é imposto de renda sobre JCP é um tipo de código de natureza do rendimento que não necessita do evento de fechamento da Reinf e nesse caso automaticamente a FD Reinf vai mandar essa informação para dentro da DCTF Web observe nós estamos agora no dia 12 de maio a minha DCTF Web diária está lá no meu ECAQ e ela já tem lá olha aqui essa primeira linha aqui 5 de maio que foi aquela DCTF Web que eu entreguei no exemplo anterior agora eu estou cuidando da DCTF Web descendial que é essa daqui da parte inferior descendial que pode aparecer aqui como período de apuração descendial ou primeiro descendio ou de primeiro a 10 ou de 11 a 20 ou 21 a 30 ou 31 enfim é como a Receita Federal vai colocar porque é descendial qual foi a data da transmissão dia 12 porque dia 10 acabou o descendio eu poderia ter transmitido dia 11 ou dia 12 enfim eu tenho o prazo para poder transmitir o pagamento é até terceiro dia útil do descendio subsequente categoria eu coloquei aqui diária mas poderia ser descendial Elilton sim só que eu não tenho ainda a categoria descendial na DCTF Web pode ser que a Receita Federal venha a instituir só um minuto que eu respondo a pergunta aí para não quebrar aqui o raciocínio origem re-inf-ret porque re-inf-ret retenção de JCP de imposto de renda sobre JCP tipo original já que é a primeira situação ativa quanto foi que deu imposto de renda daquele juros sobre capital próprio R$ 1.500 então eu transmiti isso aqui no dia 12 do 5 e aí quando é que eu vou pagar esse DARF até dia 15 do 5 porque se você for olhar o calendário de maio de 2023 o terceiro dia útil do descendio subsequente ao primeiro descendio é dia 15 de maio então eu pagaria no dia 15 de maio esse outro DARF só que não acabou ainda o exemplo presta atenção que ainda tem mais uma situação então eu fui paguei no dia 15 de maio esse DARF já é o segundo DARF que eu paguei nesse mês Elielton e se no dia sei lá 16 ou até mesmo no dia 15 eu tivesse uma remessa pro exterior outra re-inf num 4.010 ou 4.020 outra DCTF Web diária daquele dia da remessa pro exterior que você está fazendo outro código de receita outra transmissão outro DARF paga pro governo simples assim mas no dia 15 eu paguei esse imposto de renda do JCP o mês transcorreu normalmente e aí eu virei pro mês de maio e virei pro mês de junho perdão porque eu já estou no mês de maio no mês de junho eu tenho que fazer a FD-REINF dos fatos geradores que tem período de apuração mensal como o 59-52 o 32-08 o 17-08 e essa FD-REINF é essa que nós fazemos agora e que eu vou entregar para a Receita Federal essa DCTF Web olha só já é uma terceira DCTF Web que eu estou apresentando aqui vou aumentar aqui pra gente ver melhor as outras duas a do dia 5 de maio e a do primeiro decênio estão aqui o período de apuração é maio de 2023 estou falando do mês completo transmiti até o dia 15 do 6 ou melhor transmiti no dia 15 do 6 porque aqui é a data de transmissão categoria geral já que ela é a do mês olha a origem como mudou aqui o que que compôs esse valor aqui dessa DCTF Web o E-Social a REINF CP que é a contribuição previdenciária a REINF RET que são as retenções tributárias que eu tenho o tipo é original situação ativa porque eu já transmiti deu um débito de 9.756 então essa DCTF Web de maio oriunda da REINF de maio eu pago até que dia gente 20 do 6 terceiro da ARF naquele período de apuração que é o mês de maio um que foi o diário outro que foi o decendial e esse daqui que foi o mensal pago até o dia 20 de junho então pode acontecer que você tenha que transmitir REINF e DCTF Web todos os dias vai depender dos seus fatos geradores é só disso que vai depender ficou claro isso aqui então aqui eu paguei esse DAF referente a SFD REINF a pergunta é quanto foi que essa empresa pagou de tributos esse mês tributos federais que passou pela DCTF Web ela fez três pagamentos um no valor de 9.756 um no valor de 940 e outro no valor de 1.500 reais esses três valores com pagamentos com DARFs independentes que ela apurou nesse caso aí e por cada período de apuração entregou sua FD REINF entregou sua DCTF Web e fez essa informação dentro da DCTF Web e passou para a Receita Federal tá bom então nesse caso a gente tem que ter cuidado com essas informações tá a gente tem que ter cuidado com essas informações porque porque senão vai ficar errado tá nesse caso você vai ter que fazer o levantamento corretamente de todos esses dados para que você possa apresentar certo essa é a sistemática que vai acontecer agora para a FD REINF se o prazo de vencimento não for alterado para até o dia 20 do mês subsequente dos tributos agora veja isso aqui a responsabilidade do escritório de contabilidade porque se ele tivesse os fatos geradores todos os dias ele vai ter que entregar REINF todos os dias DCTF Web todos os dias para gerar um DAF entregar para o cliente para ele poder pagar Elielton será que isso não vai mudar gente eu não sei isso aqui eu peguei de apresentações que eu vi a Receita Federal fazendo explicando comunicando o próprio auditor fiscal Samuel Kruger o próprio auditor fiscal Cláudio Maia em apresentações que eles fizeram em diversas instituições diferentes onde tem apresentação da Receita Federal eu estou lá pode ser o que for só não acompanhei adiante porque eu estava em treinamento mas ontem à noite inclusive já fui assistir o que é que trouxe lá de novidade para a declaração do imposto de renda